Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, sou o Cássio Oliveira, vocalista do Triracema e você já conhece tudo que a gente tem para mostrar. Então, hoje esse vídeo é um vídeo legal, um vídeo importante, é um vídeo que a gente vai relembrar tudo que a gente fez. Então, eu vou estar junto com você, repassando alguns exercícios e mostrando algumas variações que a gente pode utilizar. A gente viu que a gente usou muitas variações no passado. Então, isso aqui é só para reforçar um pouquinho mais a sua mente. Então, vamos nessa. Seja bem-vindo, só está começando. Vou dar umas dicasinhas. Lembro que logo no começo do shot, vídeo do shot, eu falei que eu uso, além do bambu, eu utilizo outras coisas. Então, trouxe aqui hoje. Normalmente, eu uso a minha varetinha de bambu, para ser o meu auxiliar como bacalhau, na minha zabumba. E tem outras formas também. Tem essa aqui que é fibra de vidro. Uma fibrazinha, tá? Ela sai um som mais potentezinho. A gente está tocando. Eu não gosto muito não. Eu toco assim quando eu estou em banda e tal, eu levo para poder tocar para poder o som da resposta sair mais alto, mas eu prefiro mais a de bambu. E tenho também essa daqui. Essa aqui é mais grossinha, né? Essa aqui parece um daqueles... esqueci o nomezinho agora, me foge o nome agora, mas do samba. Mas essa aqui, na verdade, é feita daqueles... pirulito de balão. Eu tirei um e comecei a experimentar e toco com ela até com bacurinha, lembrei, bacurinha. Porque tem a de bacurinha, que são três, né? São três filipinhas. Três palitinhos desses aqui. Três pirulitinhos desse. E esse aqui eu peguei de um balão e fiz. Ele sai um som mais grave, assim como o de fibra de vidro também sai mais grave. Aí eu gosto de usar mais o de bambu, porque ele sai bem mais seco na proporção que eu gosto. Então, fica essa dica. O vídeo eu fiz todo com essa aqui, ó. Né? Todos os vídeos eu fiz com essa boneca aqui, que ela é feita com um feupuzinho. Você pode estar encontrando. Na verdade, você pode encontrar ela nas lojas de música. Você pede baqueta para tocar tambor de típano. Baqueta de típano. Acho que é isso. Não, se eu não me engano. Ela é um feupuzinhozinho, que, né? No caso aqui, para o que eu vou fazer aqui, estava ótimo. Mas, na hora do ao vivo mesmo, eu sempre uso a tradicional. A baquetinha tradicional, né? Toda emborrachada por dentro, com almofada e borracha. Panozinho. Essa aqui é mais durinha. Tem outras que são mais molinhas e tal. Dá mais grave. Mas eu prefiro um som mais seco, nasabumba. Então, eu utilizo muito ela. Eu gosto muito dessa e dessa daqui. E você pode estar fazendo sua própria baqueta, né? Sua própria boneca. É só você dar uma pesquisada no YouTube, que tem o pessoal ensinando. E é muito simples, é muito fácil. É só você ter cola, couro, flanela e você consegue fazer. Então, não tem muito segredo. Tá certo? Essas são as dicas que eu fiquei de passar para vocês e não passei. Estou trazendo aqui hoje. Então, vamos lá. Bom, como se trata de vídeos sobre variações, é normal você encontrar em uma música. A música começa de uma forma e muda para a outra, assim, totalmente, né? Como a gente já viu no Shot, a gente tem essa variação. No Baião, a gente tem essa variação também. No Forró, temos essa variação. O Chachado também tem algumas músicas, né? Que a gente faz. Maracatu. Então, quando a gente faz, a gente sempre tem essa mistura, esse campo que a gente pode utilizar, né? Como o Shot, além de você tocar ele de três formas possíveis, né? Três batidas possíveis diferentes na música. Você pode estar utilizando tudo que você vai pesquisar e você pode colocar. Você também pode encontrar isso no Baião. Você pode estar tocando o Baião e mudar para um Chachado. Você pode estar tocando o Baião e mudar para um Forró. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Temos também no Forró, que a gente pode mudar para o Shot, que a gente já viu. Então, bem interessante. Bem legal, bem marcante. Tem umas cabências que a gente utiliza. Então, fica já a seu critério, fica a sua escolha. Não tem muito segredo. Hoje eu vou estar passando aqui um pouquinho dos exercícios que a gente já fez e vou tocar algumas músicas com as variações, né? Então, hoje não tem muito segredo. Hoje não tem esse negócio de alongar muita coisa. A gente só vai pegar tudo que a gente já conhece e ir trabalhando aos poucos para a gente relembrar e matar a saudade desde já. Já está chegando no final. Vamos que vamos. Bom, já estou aqui com a minha Zabumba, nossa companheira de todos esses vídeos. Então, vamos relembrar um pouquinho o Shot, começando por aquele bom e velho Paco, Paco, Tum, Tum. Lembra? Então, era que a gente começava com a resposta e depois ia para a nossa boneca. Então, era Que era Duas respostas, uma aberta e uma fechada. E como depois a gente descobriu que a gente pode também variar, aumentando a quantidade de batidas que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode pegar aí Tipo, três Duas seguidas, duas abertas seguidas E uma fechada. Então, Paco, Paco Também, a gente teve o nosso outro Shot que era o mais aperreado, né? Que era o... Que era o... Quem não lembra, a gente fez isso na nossa música, né? Espumas ao vento, a gente pegou aí Eu não... É... Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Tem a coisa de momento Raiva passageira Mania que faz Muito brincadeira O amor deixa marcar E não dá pra apagar E aí entra na segunda parte, né? Duplicando mais aqui em cima Sei que estou aqui pra te pedir perdão Abre essa doida coração na mão Desejo perdendo fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não escolho uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E a parte mais aperreada que eu gosto de tocar Que é o... Que é essa batida mais segura, então E que uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E que uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E também tem o... Que é aquela que a gente dá aquela boa variação De trocar perguntas e respostas Então... Que é uma seguida da outra Então... Essa é uma brincadeira boa Também tem aquele... Reggae que a gente faz, né Que é o... Que a gente pode utilizar três Duas perguntas e três bonecas Duplicar o nosso bacalhau E vai A gente pode fazer esse shot reggae Pode aumentar, pode diminuir, pode duplicar Então, o nosso shot A gente já deixou bem esclarecido como é Então vamos agora Para o nosso queridíssimo baião Estamos agora Para fazer o nosso baião Lembra? Uma fechada Uma aberta Como a gente já teve Nas nossas outras músicas Que a gente pegou A gente trabalhou um pouquinho Eu mostrei pra vocês Que a gente pode Ou tocar o baião E fazer ele Uma cantiga mais aberta E também pode ser mais aperreado Igual o forró Então... Teve aquela que a gente fez Né... Que é sanfona sentida Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar Deixa mágoa Pra depois Né... A gente tem e tem Aquela que a gente fez com biscoito Que a gente começou com o baião E passa pro forró Que é o... O sol de pele fina, né... Eu fui chegando E fiquei meio assustado Era só mulher bonita Era falou pra todo lado Dancei a noite inteira Com a mulher que está na feira De segunda a segunda Tô me tornou o forró Forró que só Eu contei numa lagrita Fui parte de teta com teta Até mulher por um e só o forró Ah, eu era só Parte mulher com mulher Sem tempo de ficar parado Esse forró É falou pra todo lado Né... Que depois vira Mulher com mulher Não tem nenhum problema Se foi parar direito Tenta até bonito De se ver Dançando Juntinho Parece até casal Até tete a tete E não tem nada de anormal E a gente viu também Que a gente pode Colocar mais bacalhau Né... No nosso... Na nossa... No nosso baião Então, só pra relembrar A gente começa com fechada E aberta E bacalhau Primeiro só Só a marcação Depois duplica Depois bota... Ele toda Vai completando o baião Com ele toda Né... Esse foi o nosso baião A gente conseguiu entender um pouquinho Como é que funciona Pra onde a gente vai Pra onde a gente leva E também teve aquele do anjo querubim Que a gente pegava o baião Meu baião Andei suru Camarão Fiz batida de caju Eu tava aqui todo o tempo Mas você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim E vira né Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Então a gente tem essa variaçãozinha Do baião Virando um chachado Que fica bem legal Bem junto é o que a gente quer Né Esse é o nosso Querido sumo baião Esse é só pra você estar relembrando O que a gente tava fazendo Que é onde a gente chegou E é Bem gratificante E Chegamos agora O nosso próximo passo Lembrando que a gente vai fazer Triângulo também Tá Chachado Quem é que lembra Foi aqui no chachado Que a gente começou a ver A notinha fantasma Que eu já tava fazendo aqui já Sem relembrar pra vocês Então Bem a gente utilizou a música de marinês Também pra tocar A gente fez ela no chachado Fez nesse chachado Mas a gente poderia usar aquele chachado Do refrão Da música anjo de querubim Também Que é aquela Eu vou buscar Na ladeira de lá E vou trazer Da ladeira de cá Tá vendo como ele se encaixa Porque isso é uma melodia Mais romântica Ele se encaixa perfeitamente Mas eu preferi Pegar o Quem tá fazendo no dia Eu vou buscar Na ladeira de lá E vou trazer Pra ladeira de cá Eu vou buscar Na ladeira de lá E vou trazer Mistrando com aquele chachado Eu vou buscar Na ladeira de lá E vou trazer Na ladeira de cá Eu vou buscar Na ladeira de lá Então o chachado A gente tem essa Essa mistura boa Eu falei pra vocês Que era meio que impossível Misturar alguma outra coisa Com o chachado Que não era impossível Na verdade Que era difícil Mas normalmente A gente utilizamos mais Aquela parte Mais dançante Que a gente fala Que Pessoal fala que é Meio uma lambada Na verdade É um chachado Que a gente pode utilizar Mais romântico Ele também era utilizado Bastante Reconhecido como Baião Antigamente Como eu já expliquei Pra vocês Quando não tinha Uma definição Exata Assim Do que ia ser Então O chachado Veio pra gente Pra fazer isso Pra abrir Novos horizontes Bom Chegamos ao forró Nosso queridíssimo Nosso queridíssimo Forró A história A gente vai vendo Muita coisa Mas a gente vai Já sem Sem muita desculpa Sem muita enrolação A gente já vai mostrar Aqui Lembra Que era Duas abertas E uma fechada E o bacalhau Por último Depois a gente Entendeu Nossas notas Fantasmas A gente podia Ir acrescentando Cada vez mais No forró Né Então Foi mais ou menos isso Hoje no forró A gente tem Uma surpresinha Bem legal Pra gente tocar Né Que vai ser A Uma mistura Do forró Com o shot Né Hoje eu vou trazer Pra vocês Essa vai ser Nossa Nosso O dever de casa Hoje Vai ser Essa misturinha Aí Do forró Com o shot Que eu vou fazer Em homenagem Ao nosso queridíssimo Que nos deixou Que Pra mim Foi uma tristeza Imensa Genival Lacerda Né A gente vou fazer Com a música dele Que é Mate o Veio Que eu gosto Muito dessa música Né Aqui a gente vai usar Aquela batida Aquela batida Lá do shot Aqui Pra mulher de hoje Tudo é simples e normal Quando vai na rua Faz o homem Passa mal De vestir o curto E lascadinho de lado Mesmo no sapete O cabra fica arrepiado Mate o velho Mate o velho Mate o velho Mate o velho Então Vou deixar essa Pro final Pra gente brincar Tá Então No forró A gente já sabe Que não tem muito segredo Que a gente tinha pra fazer A gente já tá sabendo fazer E a segue Já acompanha aquele Né Aquele esquema de oito notas Pra gente poder tocar Então Vamos nessa Chegamos agora Nosso queridíssimo Maracatu Né Aquele que eu faço Da minha pegada Que a gente faz Que é o que eu colo Um e o outro Que a gente faz Ê Ê Ê Ê Então Ê Ê Ê Dois, três, quatro Ê Dois, três, quatro Uma das músicas Que a gente pode utilizar Bastante É esse maracatu Como eu já falei É o maracatueta Que você pode treinar O forró E o maracatu Maracatuá Eu quero ver Vou lhe trazer Pois quero ver você De novo Hoje eu tô com o meu povo E com o meu povo A balançar Então A gente tem muito isso Nosso maracatu Nosso queridíssimo maracatu A gente pode estar misturando E Tem aquela musiquinha boa Festa Então Tem essa também Que é Muito 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 legal Tem uma também Que é o Baião Que eu não falei Nos outros vídeos Mas que ela vira Um maracatu Uma Gente de Val Cantava Hoje quem conta muito Ela É de Ó de Araújo Quando o Tenente viseia Em dois Egitos E na Antolopião Eu era um menino Ser moço E da criança E mostrar atenção Hoje eu nem sei atirar Nem me interessa isso não Mas aprendi a xaxar E me tornei o rei do Baião Pega essa fana Que eu quero xaxar Pega essa fana Que eu vou espalhar Pega essa fana Que eu quero xaxar Bato o Baião Espalhar Então Tem essa misturinha Do Baião Que vai para esse maracatu Ou então Você pode xaxar também Porque ele fala Tanto de xaxado Mas eu faço mais o maracatu Eu uso o maracatu Mas você pode pegar Pega essa bomba Que eu quero xaxar Da bomba Que eu vou me espalhar Pega essa bomba Que eu quero xaxar Da bomba Que eu vou me espalhar Eu utilizo mais Quando eu toco essa música Eu gosto de usar o maracatu Porque é justamente Para poder dar essa quebrada Como tem outras músicas Que falam de forró E está tocando baião Como tem outras músicas Que falam de baião E está tocando forró A gente tem Essa Essa liberdade Para poder fazer isso Então eu gosto de fazer muito Maracatu Que até é o destaque E lembra da Não vamos esquecer A nossa machinha Que a gente utiliza bastante Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Lá na frente Então Essa só foi uma passada Pelo nosso maracatu Que é De grande ajuda Para a gente Desenvolver mais um pouquinho Chegamos agora Para a gente fazer O nosso Coco Lembra? Eu peguei A imagem meu A imagem meu Tranquilo e porém Lembra dele? Pois é O Coco também Fez de grande ajuda Para mim Principalmente Quando eu quero Diferenciar Muitas músicas Tem forró Tem isso Tem aquilo E aí tem o Coco Que a gente pode fazer Devagar também Aqui no nosso exercício Era um Dois Três Quatro Que era a virada Aqui Certo? Então Mais uma vez Um Esse era o nosso Coco Que não tem muito mistério Não tem muito segredo Já que a gente já aprendeu Tudo nas outras Outras aulas Que a gente fez Isso é só para Estar relembrando Para o pessoal Que está chegando hoje E agora Chegando ao ritmo Que eu mais me divirto Que é o Bom e velho Arrasta pé Que eu mostrei para vocês Que era Duas abertas E uma fechada Igual no forró Como a gente fez Sendo a nossa Última nota No marcação No contra Então Ontem eu sonhei Que tava em Moscou Dançando Pagode Rousseau Na boa De consagro Ontem eu sonhei Parecia até um frevo Naquele caiu Não cai Parecia até um frevo Vem cá Coça 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 Lembrando que a gente tem a nossa lateral da Zabumba, a pele da Zabumba, e a gente duplicava também o bacalhau, e a gente duplicava a nossa marchinha está diferenciada no que a gente está fazendo é essa aqui com essa música na cabeça quando eu faço isso então essa é a nossa incrível variação, acho que semana que vem a gente vai estar fazendo nossa segunda aula de forró, vou estar apresentando mais dois ritmos lá, uma misturinha boa para a gente se divertir, isso aqui é só para mostrar o que a gente já fez, então hoje eu vou estar passando para vocês uma mistura do forró com o Shot com a música de Janival, para a gente se divertir um pouquinho em casa também, e não esquecer sempre que está tocando o triângulo, o triângulo sempre está nos ajudando, certo? Então, vamos que vamos! Para a mulher de hoje tudo é simples e normal, quando vai na rua faz o mundo e passa mal, tem vestinho justo e lascadinho de lado, mesmo só quem não deixa o cabra arrepiado, o video! Menininha nova ainda cheirando a beijo Usar um shortinho e blusinha sem corpete E adora o coro e gosta de curtir forró E diz que dançar a garra de abremião Mateu, velho, mateu, velho, mateu, velho Mateu, velho, mateu, velho, mateu, velho E curte o som de uma boca que ela gosta Toda bonitinha pra mostrar as pena gosta Ela está na onda diz que é revolução Se ela vai na praia, nego, toca o reão Mateu, velho, mateu, velho, mateu, velho Pra mulher de hoje tudo é simples e normal Quando vai na rua faz o rumo e passa mal E o vestinho justo e lascadinho de lado Mesmo sapiente deixa o cabra arrepiado Mateu, velho, mateu, velho Menininha nova ainda cheirando a beijo Usar um shortinho e blusinha sem corpete E adora o coro e gosta de curtir forró E diz que dançar a garra de abremião Mateu, velho, mateu, velho Acaba com o véi Mateu, velho, mateu, velho, mateu, velho Ele curte os fãs de uma toca que ela gosta Toda bonitinha pra mostrar as pena gosta Ela está na onda diz que é revolução Se ela vai na rua, nego, bota o reão Mateu, velho, mateu, velho Mateu, velho, mateu, velho Mateu, velho, mateu, velho E curte os sons de uma toca que ela gosta E vestir shortinho e blusinha na grossa Ela está na onda diz que é revolução Se ela vai na rua, nego, bota o sonho Mateu, veja, mateu, velho Mateu, veja, mateu, velho Matiú veio, matiú veio, matiú veio. Matiú veio, matiú veio. Ah, mateu veio. Pra mulher de hoje tudo é simples e normal Quando vai na rua, faz o nome e passa o mal Te deixo injusto e lascadinho de lado Mesmo que só quem te deixa o cabo arrepiado Mate o véio, mate o véio, mate o véio Menininha nova ainda cheira o meu beijo Usar um shot e um impulso e se corpete Adoro coro e gosta de cor de porro E diz que pensar a garradinha do meu beijo Mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio, mate o véio Encontre o sonho de uma toca que ela gosta Toda bonitinha pra mostrar as que ela gosta Ela está na hora e diz que é a evolução Se ela vai na paia, nego, bota a uia Mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, tchurururu, tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu, tchurururu Tchurururu, tchurururu, tchurururu Pra mulher de hoje tudo é simples e normal Quando vai na rua eu faço tudo e passa mal Te deixo injusto e lascadinho de lado Mesmo que só quem te deixa o cabo arrepiado Mate o véio, mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio, mate o véio Ele curte o sonho de uma toca que ela gosta Toda bonitinha pra mostrar as praia, gosta Ela está na onda e diz que é a evolução Se ela vai na rua, nego, bota a uia Mate o véio, mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio, mate o véio E curte o sonho de uma toca que ela gosta E viste shortinho e bota como grossa Ela está na onda e diz que é a evolução Se ela vai na rua, nego, bota a uia Mate o véio, mate o véio, mate o véio 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 Ah, bate o véio Essa é a ideia de trazer pra você um bom forró Pra você aprender em casa E esse projeto foi muito gratificante Para isso né, eu pude mostrar pra vocês O que eu tenho Minha carga toda pra levar pra vocês Pra vocês curtirem bastante Então, esse vídeo de hoje É mais uma Só mais um pouquinho do mesmo Vamos dizer assim E antes que eu me esqueça Compartilhe, curta e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.